Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal vou mostrar pra vocês essa Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel 4x4 Ela que tá custando R$ 259.990 Abaixo dela tem a XLS 4x2, que é R$ 234.990 Só que eu vi hoje galera, que parece que a Ranger tem a opção também XLS V6, que tá custando R$ 279.990 Então fica bem próximo da XLT, que custa R$ 289.990 Então antes eu imaginava, eu fiz um vídeo antes, imaginando que a XLS seria só 2.0 Mas a Ford vem divulgando aos poucos o portfólio de modelos Então agora tem declarado que a XLS tem a opção V6 também Quem gosta de relógios com ótimo custo-benefício Apresento pra vocês os Oriente em aço escovado inoxidável Com números florescentes Vou deixar o link na descrição, interessados Pode clicar lá e estará me ajudando aí na aquisição Afinal são relógios bons e baratos, que pouca gente conhece Então esses aqui são os melhores no valor dele R$ 270,00 mais ou menos Bom, aqui o conjunto ótico traseiro, luz de posição E freio Seta e ré na mesma parábola com a divisória central Sensores e câmera atrás Essa parte inferior é cinza Assim como os detalhes da frente Que tem os filetes em cinza também Lá na grade frontal As luzes de placa em LED Isso é um destaque Estepe Mesma medida de uso do carro, tá? Da picape Olha os fechos de mola ali Ela tem uma capacidade de carga boa, galera Mais de mil quilos E mais de mil e cem litros aqui de capacidade de litragem Realmente é uma das maiores da categoria Se não for a maior Picape média da categoria, tá? Não tem protetor de caçamba E nem a capota marítima de série É opcional no caso Essa XLS aqui Ela não vem com luz de placa, infelizmente Luz de placa não Luz de caçamba Então é tampado A XLT que eu filmei Que seria acima dela Tem no caso Agora a XLS V6 Eu não sei se vai ter luz de placa Luz de caçamba, tá galera? Quando aparecer aqui eu filmo pra vocês e mostro Mas ela tá sendo bem exclusiva Afinal, pouco conteúdo na internet E eu não vi até o momento Nenhuma daquela lá Disponível nas concessionárias Fixações na frente, no meio e atrás A tampa extremamente levinha Isso é um destaque da Ranger Sempre as antigas eram também assim Piscinatura XLS simples aqui No adesivo Luz de placa Câmera atrás Abaixo da logo Brick light aqui Mais acima Ó o engate, galera Também Conectado lá com o conjunto De tecnologia do modelo Então Ao acionar o módulo lá De engate Ela fica toda adaptada Todo o funcionamento da picape Sentindo que tem Um engate atrás, tá? Aqui, ó Detalhe pra subir Super caprichado também Vou filmar desse lado aqui Que é melhor Desembaçador Antena rosqueável Mais acima Freia tambor Então No caso as V6 Tem freia disco Por isso que vale a pena O custo benefício Pular pra V6, galera Além de andar mais Tem mais detalhes Mais completos, né? Dweller Ateus Pneus Bridgestone Medida 255 Perfil 70 Rodas 17 Tá? Esse cinza Com os brilhos aí Metálico Repetidor de seta Retrovisor Ela é uma picape Que ficou bonita, cara Independente da versão Ela tá bonita Só a XL Que é a simples, né? Que é o para-choque simples Que Infelizmente Ela sempre é mais feinha, né? Mas A linha intermediária É super caprichada Conjunto ótico Com LED aqui Tudo DRL Farol alto e baixo Só a seta E a luz de neblina Que é a loja Aí, ó O cinza que eu falei aqui Repete Aqui na frente, né? Capu com as ressaltações também Isso dá um destaque a mais Ela tem um desenho Mais quadrado, galera Isso dá um incorporamento a mais, ó Realmente muito show de bola Vamos entrar nela aqui Você pode observar Que tem O acabamento Aqui é plástico, né? Essa é a parte superior As versões mais acima Pra vocês verem Aqui é macio também Então, tanto parte externa Quanto interna A V6 XLT Ela é mais caprichadona, né? Muita coisa, realmente Os bancos lá O custo-benefício É muito melhor De pular pra uma XLT, tá? Ó E a pessoa pode imaginar Ah, mas a XLT vai beber mais A diferença é pouco, tá, galera? Não é tão gritante assim, não Mas aqui é muito econômica, viu? Dez cidades Realmente impressionante Ó Diferente Remaçamento De jeito Bloqueio das portas E desbloqueio Os vidros elétricos E retrovisores O banco é tecido, né? Então vocês podem observar Que o bancão aí Por mais que essa aqui É mais simples Ainda é super confortável Tá? Mais confortável Que muitos concorrentes Estofado bem macio Regulagem de altura Alça pra subir aqui Ó Aqui também tem apoio central Tomadinha dos volts Dois porta-copos As trocas aqui manual Ah, galera Outra coisa A manopla de câmbio da V6 É pequenininha É um charme imenso Essa aqui é mais simples Mas mesmo assim Grandona assim É melhor que algumas concorrentes, tá? Ó Troca aqui A manopla é mais caprichada Um desenho mais bonito Troca manual Drive Neutro Ré Parking 4x2 4x4 E reduzido Aqui bloqueio diferencial atrás Controle de tração Predacional Auxiliar de declive E aqui, galera Tem os modos de condução Normal Eco É rebocar, né? Lá tem o engate lá atrás E aqui também tem O Escorregadio, tá? Carregamento por indução USB do tipo A e do tipo C Ar-condicionado É... Parece ser digital Mas não é, né? Ele tem como modificar aqui pela tela Só que não mostra a temperatura Por exemplo, 17, 18 graus, né? Ele tem aqui Mas é besteira aquilo lá Galera Desse jeito aqui Eu não vejo muita diferença não Porque normalmente a pessoa Só usa no mínimo aqui, ó Né? E... É só um luxo a mais, né? No caso É... Aqui Porta-luvas Simples As versões mais acima também Esse detalhe sobe pra cima Né? Então aqui ela é fixo Cinza aqui o acabamento Volante com regulagem de Profundidade e altura também Super completa Daí contém o limitador e cruz e control aqui Mexendo o computador de bordo Aí os limpadores aí E etc Acendimento do farol com Função automático Intensidade do painel dos instrumentos E aqui projetor sobe e desce do farol, tá? A parte superior retrovisor simples As iluminações em LED aqui E porta-óculos Aqui espelhos Não tem iluminação Não tem espelho Na verdade Só aqui no passageiro, tá? A chave, galera É essa aqui, ó Então tipo canivete, né? Veja aí Chavezinho canivete Com algumas funções ali Aqui A multimídia Destaque Seguinte É... Rádio Telefone É pro carplay Android Auto Né? Reboque aqui no caso também E aqui tem Configurações do som Veículo Geral Conectividades É uma multimídia Bem mais moderna Do que a antiga Lá na vertical Aqui fica bem mais Além de moderno Fica mais Fica melhor o uso, né? Eu acho sempre melhor assim Do que na vertical É... Na transversão Na horizontal, na verdade Aqui na vertical é melhor, tá? Bom, airbags coluna B Os do banco e os da frente Essa aqui mesmo sendo um pouco mais simples Ainda é super completo, galera Realmente dá um show aí Em algumas concorrentes Bom Aqui, marcação do... Deixa eu fechar aqui Pra vocês verem o isolamento acústico Ó Ah, galera O som é distribuído, ó Falantes aqui também Né? Alça de apoio pra todos É Bem completa a bichinha Aqui então, vamos lá Ah, volume Volume aqui Desligar e ligar a multimídia Né? Então aqui é o seguinte, galera Combustível Temperatura Essa parte inicial aqui Tá personalizado Tá? Eu deixei assim Mas tem como deixar Sem a marcação do... Do nível de... Do arrefecimento Né? E aqui Também O RPM, né? Então ele Tem como deixar assim também Pra quem não gosta Essa barrinha enchendo Velocidade No centro aí No caso Aqui tem como personalizar também E deixar o que você Acha interessante aqui Tá? No MyView Tá? Viagem 1 Viagem 2 Né? Consumo de combustível Eu deixei esse daqui Mas tem como personalizar Mas tem como personalizar Basta vir aqui, ó No MyView Opa Ai, galera Calma aí Aqui, ó Início Pronto MyView Configurar Daí você adicionar Até 7 coisas, tá? Dá pra você adicionar aqui, ó Nessa parte inicial Né? Então Tem essas informações aqui Nível da The Blue E... Estado E etc Aqui, tá? Viagem Aqui, viagem de combustível Né? Também a parte de trip Ele já sai da função O Off-Road Reboque Áudio Configurações Manutenção do veículo Aqui em configurações No caso É a exibição de tela, né? Tem como tirar aqui Isso aqui Tem o velocímetro secundário Também, tá? Aqui no caso, ó Ele fica aqui Assinando apenas Milha por hora Ou quilômetros por hora É besteira, né? A gente só usa Quilômetros por hora mesmo Então Velocidade digital, galera E tem um redondo Ó, o redondo aqui, ó Então esse é o redondo, ó Fica até mais bonito, né? Conforme vai andando Vai enchendo aqui A velocidade também Junto com o digital central Tá milhas por hora Mas é porque eu adicionei Mas dá pra deixar só Quilômetros por hora central Então super completa É... Realmente eu teria Essa picape fácil Olha só Estou aqui na parte de trás Seguinte Quatro Seis dedos mais ou menos Entre eixos, tá? Engolado pra mim Eu tenho 1,74 Sou um cara mediano Mas mesmo assim O espaço dela é muito bom Ela é uma das maiores Da categoria Tanto ali O portão A caçamba Quanto aqui, né? Saída de ar atrás USB do moderno E do antigo Isso aqui também É muito legal Pros ocupantes atrás Ter um Um conforto Conveniência Bacana Apoio aqui no couro Também repete atrás Uma ceneta Que ele sempre destaque, né? E o banco atrás É aquela ideia, galera Confortável Tecido Com esse grafismo aí Sim, três pontos Central Sai daqui Todos encostos de cabeça Com regulagem Cabide lá acima Alça de apoio pra todos E iluminação aqui central Tá? No LED Assim como lá na frente Também é LED Então legal isso aqui também Motor, no caso É um 2.0 4 cilindros De 16 válvulas Turbo Diesel Com injeção direta E usa correria dentada Tá? É 170 cavalos De potência E só 3.500 RPM E o torque É 41.3 kg De forçamento E só 2.000 RPM Caixa de câmbio Automática De 6 velocidades Estação integral aí Essa cabra Faz zeração em 15 segundos Com velocidade final Em 170 km por hora Tá? Vale ressaltar Que ela pesa 2.183 kg Tá? Então Por mais que essa aqui É mais simples Ela ainda É um pouco pesada É... No caso Tanque de combustível 80 litros Dá uma autonomia mediana Muito boa Tá? Ó Mostrar as médias de consumo Antes É 10. É 10, né? Na cidade Estrada 11.5 Tá? E a autonomia É o seguinte, galera Com tanque cheio Na cidade Ela consegue rodar 800 km E na estrada 920 km Com tanque Então quase 1.000 km Com tanque cheio De 80 litros É uma autonomia Muito boa Certo? Tá isso aí pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu E aí E aí